As melhores seeds do Minecraft Bedrock, isso mesmo galera, no vídeo de hoje estou aqui no Minecraft querido por vocês Aí o Minecraft de Windows, de celular, de videogame, o Minecraft Bedrock Pra mostrar pra vocês as melhores seeds, ou seja, sementes pra gerar o mundo, pra você usar aqui na sua sobrevivência, beleza? Então é o seguinte, antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que é muito importante Então quero ver quem consegue fazer isso usando a pontinha do nariz E quem conseguir, comenta aí que eu quero saber e eu vou dar um coraçãozinho nos comentários, beleza? E é o seguinte, eu também queria mandar um salve pra três pessoas Então vamos lá, um salve pro Rodinei Oliveira, um salve pra Catarina Azevedo E um salve pro Clauderson Almeida Essas pessoas fazem parte do Clubinho da Gira Se você quiser fazer parte do Clubinho da Gira também, é só clicar no botão Seja Membro, beleza? Então vamos que vamos galera, vamos começar esse negócio aqui Porque pra quem não sabe, as sementes você usa pra criar o seu mundo E fazem com que você apareça em mundos melhores, né? Mundos mais divertidos Então é o seguinte, quando você vier criar aqui o mundo, você tem aqui a seed Você vai copiar os códigos que eu mandar e colocar aí na descrição Então vamos lá, o primeiro é esse aqui galera Ó, então tá aqui o primeiro código Já coloquei Então eu vou colocar aqui seed1, ok? Só pra vocês saberem E eu vou colocar no criativo pra gente conseguir voar e mostrar tudo direitinho Mas vamos lá, que aí no criativo fica um pouquinho mais fácil de vocês verem Mas o ideal é usar no sobrevivência, ok? Então é o seguinte, essa primeira seed aqui galera Ela basicamente nos mostra algumas ilhas, isso mesmo Olha que lindo esse survival de ilhas Olha quantas ilhas a gente encontra aqui Dá pra fazer uma sobrevivência diferenciada, né? Porque você vai estar sobrevivendo por várias ilhas Então se você quiser dar uma variada, coloca essa seed aqui Que você vai curtir bastante Olha só que legal que é Aí você com o barquinho já pode explorar aqui Além de explorar o fundo do mar Você também explora todas essas ilhas Minera, pega coisas, pega recursos É claro que mais pros arredores assim Nós encontramos ilhas maiores ou até terra firme Mas o divertido tá aqui no meio, gente Além de divertido, também é muito bonito Dá só uma olhada nesse mar Que coisa mais bonita Tem verde, tem azul O negócio é top demais Então tá aí galera Essa aqui é a primeira seed pra vocês colocarem aí A seed da sobrevivência nas ilhas Agora vamos pra próxima Dá só uma olhada Que legal galera Aqui a gente tem uma ilha Uma vila, quer dizer A gente tem uma vila aqui E essa vila é perto de uma ravina Mas aí que tá Não é uma ravina comum Ok? Eu já vou mostrar pra vocês Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui Se vem algum baú Nessas vilas aqui Vamos ver Nessas casinhas da vila Vamos ver se a gente encontra baú Vai que tem algum baú aí com diamante Ou coisa do tipo É, vocês viram que eu só criei o mundo Né galera Então não tem segredo É só botar a semente Que você vai encontrar Ó, aqui tem batata Pão Vamos ver aqui o que mais Outro baú Com mais pão Mais batata Mais maçã Já vai te ajudar no começo da sobrevivência Tá Aqui tem outro baú Com mais batata Mais pão Mais maçã Ó, aqui bastante feno também Pra você conseguir comida E tudo mais Aqui outro baú Meu Deus Mais comida ainda galera Ai ai Muito bom Muito bom Já achei quatro baús nessa vila Bem tranquilo Vamos abrir aqui os últimos Só pra O desencargo Ali tem um estande de poções também Mais um baú Cinco baús Ainda vem uma esmeralda aqui E aqui Vamos ver o último Ahn Mais nada Mas essa vila aqui Tem nada mais Nada menos do que Cinco baús Pois é Cinco galera E aqui Que tá o segredo Aqui nós temos a famosa Stronghold Pra quem não conhece É aquela dungeon Super ultra Mega divertida Que tem O portal Do fim Então Não vai ser difícil Encontrar o portal Do fim né Olha só Ferro Peitoral de ferro Além dos diversos baús Eu não tô conseguindo passar Que eu tô voando galera Além dos diversos baús Que a gente encontra Numa Stronghold Né Eu vou colocar aqui Até no No espectador Espectador Oxe Assim Espectator Aqui não tem Game mod Espectador Acho que não tem Mas tudo bem Ahn Então tá aí galera Ó Biblioteca Com vários livros Dá pra gente Fazer um monte de coisa E aqui deve tá O portal Do O portal Do fim Só que tipo Eu não consigo Dar espectador Aqui Só Não tem Game mod Espectador Nesse Minecraft Só no de Java Enfim Deve tá em algum canto Mas tem galera E tem muito baú também Muita coisa Tem que tomar cuidado Que tem muito monstro Viu É Tem esse detalhe Tem muito monstro Muito monstro mesmo Mas ó É coisa que não Acaba mais É bem grande Mesmo galera Então tá aí Essa foi a segunda Seed Agora vamos Para a última Seed Dá uma olhada No que que tem Por aqui galera Vamos ver Dá só uma olhada Ó No seguinte Ali galera Ó A gente saindo do spawn Ali onde o mundo é girado Nós encontramos Uma mansão É Pois é Mas eu sei Mansão Beleza Tem aí direto Mansão Mas também Temos Uma vila Na frente Olha só Que da hora Galera Tem uma vila aqui Ó Bem top É E aí no caso Dá pra você É Ter a vila aqui Pegar comida Se preparar E depois Ir até a mansão Vamos ver aqui Baúzinho Com comida Tem comida Também no baú É uma vila bem bonita Combina bastante Aqui nessa casa Não tem nada Agora aqui Vamos ver nessa galera Também não tem nada Mas tem estante de poção Já ajuda a fazer poção Com licença Tem um barril aqui Mas não tem nada também Aqui tem um negocinho Vamos dar uma olhada Galera Vamos ver se tem mais baú Por aqui Aqui não tem nada Aqui ó Mais um baúzinho Maçã Pão E batata Agora aqui Vamos ver Vamos ver Nada Também Enfim galera Aqui tem a igreja Igreja também não tem nada Só tem o estante E aqui nós temos a mansão A mansão Ela é bem protegida Aí pelos Pillagers Eu acho Da vida Da vida Então tem que tomar cuidado Mas vamos que vamos achar A porta dessa mansão Eu acho que é virada Tem um zumbizinho aqui Pelo menos ele não quer papo comigo Eu tô no criativo É Aqui só tem uns baús vazios Galera Mas já é ótimo pra morar Já dá um grande adianto Olha só Já é uma casa E tanto Super Tá decorada Aqui Olha Eu tenho que tomar cuidado Com esses camaradas Aqui Aqui eu acho que também Não tem nada Nesses baús Vamos continuar explorando Essa mansão Galera Mas o diferencial Dessa mansão É que ela É perto Da Da nossa Querida Meu Deus Da nossa querida Vila Tem um labirinto Que porcaria Ah Labirinto Aqui ó Massa dourada Peitoral Tá vendo Já deu outra coisa Aqui pra gente Olha só Tem várias coisas aqui Se eu não me engano Nessa que tem Pelo que eu vi No criador do mapa Tem diamante Em algum desses baús Só não sei qual Então tá aí ó Olha a estátua Do Pilager gigante É Pilager O nome desse monstro Eu sempre esqueço Calma aí Deixa eu ver É Vingador Agora em português Em inglês Eu não lembro Eu acho que é Pilager Aqui tem uma prisãozinha Aqui tem mais coisa É isso galera Tem muita coisa Dá pra explorar Tem baú Espalhado por aí Tem muita coisa top Mas É basicamente isso O vídeo vai ficando Por aqui E espero que vocês Tenham gostado Depois você explora Aqui se você quiser Lembrando que Como é o Minecraft Bedrock Você pode Abrir no seu Minecraft Windows 10 Pode abrir Pode abrir no Minecraft De celular De tablet De iPhone Android E de videogame Também Ok? Que vai funcionar Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Me segue no Instagram O tiktok Tem aí na descrição Valeu Falou E tchau 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 Tchau